Bela mesa! Double kill! Out kill! Outra kill! Bomba na área A! Positivo! Smart bomb! Double kill! Out kill! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Sério mesmo que Fenix fez eu faz isso ainda? Falei que ele clonava cartão foi preso saiu, continuou com a lan house aí fechou a lan house, abriu uma loja de conveniência agora só minera o Bitcoin gastança na história Eu fiz um resumão um resumão de tudo né bom não sei de tudo isso porque um amigo meu que trabalha pra ele dentro da casa dele fala pra gente inclusive era um dos meninos que jogava na conta dele pra ele e mantia ele no top de C e cada um por si e cada um por si e aí 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 que dava aqui na base desse cara e aí 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 Vamos colocar o caro mais time cara só querendo a quatro meu Jesus Cristo Mas isso aqui é lenda cara Como que esse cara tá lenda cara Como que esse cara aqui tá lenda mano Que isso velho Que que é isso Z8 Tá me atrapalhando Puta que pariu ele não entendeu Que o problema é ele Ele ainda não entendeu que o problema é ele Porra velho Tá me atrapalhando O cara manda sério isso velho De novo a lenda Quanto é aquela treta com o Lennon Só ficou por Internet alguém levou pra pessoa Aqui Que treta com o Lennon mano Olha o cara velho Caralho Caralho Eu quero perder a calcinha agora E aí E aí E aí É uma raridade alguém me ver jogando de AK Tô jogando agora Aquele vídeo que o Leonon gravou Acusando você de hack Cara, o Leonon não fez vídeo nenhum pra mim Porque o Leonon me conhece Só quem fez vídeo pra mim foi idiota Que nunca jogou comigo, nunca falou comigo E nem sequer assistiu um vídeo meu Printo que o cara foi da banana Esse cara aqui tá certo O errado é isso aqui Olha como é que esse cara joga Não tem como O cara tem todo o direito de xingar o cara desse Esse Wolf aqui Suco da merda Coisa que é BZ Já já usa Só vou chamar minha de copia Aqui Fire no chão Ainda não é Como funciona pra descer o pacote Como funciona pra descer o pacote Não Opa meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Com a Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Você consegue né Smoking bomb Smoking bomb Olha a fumaça Flash bomb Granada Flash Bombo da área B Bombo da área B Bombo da área B Bela mesma Coltiu Flash bomb Bote kill Outra kill Fire in the hole Tá bom, né, Jogo? Tá bom de novo, Jogo. Não pega, não pega, não pega, não. Bomba na área A. Positivo. Flashball. O que é isso, hein? Bomba na área B. Negativo. Over and out. Achei fácil! Regira está afiada. Entendido, câmbio. Granada. Double fio. Vencemos. Muito fácil. Bomba. Granada de fumaça. Granada. Bomba. Clash bomb. Cuidado com a bang. Bomba. B-side. Tá bom. Fogo no buraco. Clash bomb. Queria jogar como você. Clash bomb. Clash bomb. Clash bomb. Clash bomb. Fire in the hall. Granada. Boom. Bom, bebê. A missão foi um sucesso. O Blacklist vem no verão. Só pegando os pixels que você joga. Tamo junto, Jogo. Fl E rong. Y... Tchau, tchau